De acordo com a mitologia Yorubá, a criação dos seres humanos foi feita graças a um esforço conjunto entre o Ogum, que moldou o esqueleto, o Batalá, ou Oxalá, que moldou argila sobre o esqueleto, o Olodumare, que forneceu o sopro vital conhecido como Emi, e a Jalá, o oleiro, que forneceu orino, nossa cabeça interior. O universo, entretanto, não foi criado com o sopro de Olodumare, foi criado com o axé, que normalmente se crê estar contido nas palavras divinas. Olodumare deu uma cópia desse axé a alguns orixás, como o Exu e o Batalá, através dos quais os seres humanos podem ter acesso a ele.